Tabu. Tabu é aquele assunto que não pode ser discutido. O termo tabu vem de lá algum povo... Polinésia. É Polinésia. Um povo, digamos assim, primitivo, que aí era mais fácil de perceber fenômenos que ocorrem nos nossos povos civilizados ou europeus na época, só que era mais fácil de perceber de maneira exótica. Então, tabu é um exotismo de um povo que foi apropriado a palavra para descrever um fenômeno mais geral, que é a interdição de um assunto, de uma questão, de uma pessoa. Então, em algumas sociedades, há o tabu, quase todas, o tabu do incesto. Então, há algo de universal nisso. Aí se pode levantar várias hipóteses biológicas e culturais de como isso se estabeleceu. Mais recentemente, tem-se criado diversos tabus, por exemplo, em relação a palavras. Então, claro, isso foi muito estudado no século XX, o pessoal do estruturalismo adorava essa questão de trabalhar com palavras pela influência da linguística estrutural do Saussure. Mas, hoje em dia, nós temos tabus. Então, nos Estados Unidos, não se pode dizer nígar. Recentemente, um jornalista americano, ele não foi demitido, mas ele foi pressionado a se demitir porque eles estavam numa excursão, não me lembro aonde, e aí uma criança, que o jornal tinha promovido essa excursão e tal, e ele era o jornalista que tinha se levado para acompanhar essas crianças num ritual xamã lá, e ele teria não mostrado muito respeito. Então, havia já uma certa picuinha de que o cara não era devidamente alinhado com o politicamente correto. E aí, uma dessas crianças perguntou se ele considerava que era justo uma colega dela ter sido suspensa por ter usado uma palavra feia, vamos dizer assim. Aí ele perguntou qual era a palavra, ela disse, ah, nígar, né? Aí ele disse, tá, mas ela disse nígar querendo ofender ou fazendo uma citação, que nem a gente está fazendo agora. Ela explicou, ele disse, ah, nesse caso, tarará, não sei qual foi a resposta dele, não é essa a questão. A questão é que, pelo simples fato de ele ter utilizado a palavra, se pediu a cabeça dele. Então, há o tabu da palavra nígar, que em tese não poderia ser usada nem para referir, ó, esta palavra, nígar, não pode ser proferida. Porque aí, ao mostrar a palavra, tu estaria incorrendo no tabu. Aí, o Jerônimo Teixeira, né? Ele fez um artigo, dois artigos, na verdade, sobre esse caso, mostrando o ridículo, o absurdo dessa situação, em que tu não pode nem mesmo citar. E aí ele chama a atenção de que foi chamada a atenção de que não interessa a intenção, um jornalista, a cúpula desse jornal teria dito, né? Não interessa a intenção. Não pode, pura e simplesmente, ser dito. Esse é um exemplo, talvez, contemporâneo e recente, do que é o tabu. Tabu é uma coisa que interdita e não é racional, ela é radical, não se pode nem discutir. Voltando lá ao tabu, por exemplo, do incesto, né? Aí fica aquela questão. As nossas sociedades, elas proíbem o casamento entre consanguíneos próximos, né? Então, os irmãos, principalmente, não podem casar, é o que mais gera problema genético, com toda certeza, e pai com filha, mãe com filho, também não é bom, é bastante ruim. Em termos genéticos, é menos ruim, mas é bastante ruim. Aí eu sempre digo, tá, e se for filho com pai? Ou seja, não tem mais a questão reprodutiva envolvida, mas ainda assim, há um tabu. Aí a questão de quando a gente começa a discutir essas questões, a gente enfraquece o tabu e eventualmente a gente pode chegar à conclusão de que, olha, é uma boa ideia não permitir ou desincentivar, né? Mas e quando, qual que a gente faz? A gente apedreja o pessoal? Não, gente, só não deixa eles se casarem. Então, no direito brasileiro e em outros direitos, já no século retrasado, né? Não ia se prender as pessoas por isso, né? Em outros países, talvez. Mas nunca poderiam casar, é um casamento impossível. Não existe a possibilidade de casamento ou união estável reconhecida. Ela não vai poder ter os efeitos jurídicos. É uma forma da sociedade limitar ou desincentivar esse tipo de ligações. Que pode ser futuramente revisto isso, né? Então, conforme a gente começa a discutir racionalmente, deixa de ser um tabu e passa a ser uma política de incentivos. Mas o tabu, ele envolve essa interdição radical que não se pode nem explicar por que que é. Porque a gente não pode nem tocar no assunto. Exato. Bom, só sobre a origem de Polinésia, né? Do século XVIII, isso que se trouxe a palavra. A palavra original é tabu, com dois os, né? Que se dizia na época, mas era envolvendo uma série de questões folclóricas daqueles povos. Nós temos aqui entre os tupis, os tupis tinham diversos tabus, muitos tabus. Entre eles, o de não morrer de morte morrida. Para os guerreiros, eles não podiam morrer de morte morrida. O homem, quando tinha filhos, ele tinha que descansar, ele tinha que repousar. Era um tabu que ele não podia trabalhar. Claro, então, eu também tenho uma frase que eu uso muito, que é uma frase que eu punhei, que é o folclore é a âncora dos povos, né? Então, certas coisas, tabus que são absolutamente folclóricos, eles são convite, né? Já dizia, o tabu é um convite para transgressão. Você diz, exige o tabu, vamos transgredir. Esses que são folclóricos, né? Que são, que não fazem muito sentido. Mas eu sou pela moderação dos apetites, ou seja, aqueles tabus que fazem sentido, como o incesto, como... Eu acho que eles têm que ser moderados, realmente, com uma pedofilia. E aí vai uma série de questões que envolvem tabus que fazem sentido. Que são tabus, sim, mas que têm uma lógica. Têm uma lógica evolutiva, têm uma lógica biológica, têm uma lógica de convivência social, de permitir a civilização, de permitir a harmonia entre as pessoas, de permitir que as coisas não sejam abusivas, que não haja relações não consentidas, abusivas, tá? Aí, isso é um campo. Existem outros tabus antigos. Antigamente, tinha o tabu de que, no casamento, a esposa, o esposo não fazia sexo oral na esposa. Os cônjuges não faziam sexo oral, né? Isso é óbvio que era um tabu sem sentido, né? Porque não faz sentido você interditar algo dentro do casal que não vai causar mal nenhum aos dois, pelo contrário. A mesma coisa a gente tem em Florença, no século XIV, que eu sempre gosto de focar como um modelo de sociedade interessante, que ela tem paralelos com a nossa. Os moralistas, que eram padres, eram religiosos moralistas, eles diziam, ah, não pode a sodomia dentro do casal. E os casais faziam isso, não ligavam a mínima, porque os moralistas diziam. Eles tentaram instituir um tabu que não pegou, né? Que não funcionou, porque ele vai contra a lógica. O tabu que vai contra a lógica, ele é um convite à transgressão. Eu discordo que eles não ligavam a mim, mas eu acho que isso fazia com... Hum, deve ser bom fazer. Exatamente, é o convite à transgressão, exatamente. Então eles ligavam, mas no sentido oposto, acabava se tornando um incentivo para que eles experimentassem o que fosse, né? Eu acho uma merda, né? Sim, mas entenda... Não, isso foi um trocadilho, não... Não, por exemplo, vamos ver. O que é pedofilia, por exemplo? Vamos conceituar. É ter relações com o menor em público. Seja menino ou seja menino, em público. Não, pedofilia é ter um desejo, né? Sim, é. A prática... É, tá, beleza. Por quê? Mas é uma interdição que faz todo sentido. Se é impúbrio, é óbvio que não tem que fazer sexo. É óbvio que aquilo vai ser ruim. Os gregos homens não concordavam, ou seja, em alguns momentos da história de Atenas e de outras sociedades... Roma também. ...havia a ideia de que, enfim, né? Uma mão lava a outra em idades diferentes. Então, o jovem impúbrio, ele ia ser, digamos, educado pelo homem mais velho. Então, a pederastia era o termo... Era uma instituição, né? Era uma instituição que traumatizou alguns gregos, reclamaram bastante disso. A maioria não reclamava até porque havia uma pressão social de que também não se condenasse. O tabu, às vezes, ele pode naturalizar algo horrível, né? Então, o tabu não é só uma defesa. O tabu pode ser uma maneira de reforçar, de evitar que algo seja discutido. É, e exatamente. E, às vezes, você bem colocou. Às vezes, ele acaba naturalizando coisas horríveis. O tabu dos tupis de não ser enterrado levava à antropofagia. Levava ao canibalismo. É, o canibalismo e outras coisas são interditadas seja pelo horror que provoca, seja também pela questão sanitária, né? Eu sempre brinco. O que que tu acha que tem mais chance de passar a doença pra uma pessoa? Outra pessoa? Um cavalo? Ou uma lesma? A resposta é outra pessoa. Porque, ainda que a lesma possa passar alguma zoonose específica, né? Uma outra pessoa pode passar várias doenças. Porque tudo que ela pode pegar, eu provavelmente também posso pegar, né? Então, comer carne humana é bastante arriscado, além de gerar aquela preocupação, né? Eu posso... E aí, mesmo entre os tupis, a antropofagia era muito ritualizada. Até eles tinham uma briga com os goitatás, goitacáses, né? Em que a antropofagia era só pra comer mesmo, né? Então, eles consideravam os goitacáses muito incivilizados, porque pra eles comer era uma coisa de comer, literalmente. Não, eles achavam os tupis todos incivilizados. Ou seja, o tronco macrogê, que é com quem eles tinham mais contato. Inclusive, teve casos deles avassalarem tribos tapuias, né? Vassalos, escravos. Não é propriamente escravidão, mas é uma vassalagem, a gente já explicou aqui a diferença entre vassalagem e escravidão. Mas, enfim, o tabu... A escravidão é outro tabu, por exemplo. Não se pode falar muito da escravidão dos eslavos por outros povos brancos. A escravidão não racial dos romanos sobre todo mundo que caísse nas mãos deles. Enfim, hoje em dia, só se pode falar de escravidão a escravidão do período colonial não leva em consideração a parte muçulmana e a parte interna dos povos africanos, né? Ou se falar dela, até de não, mas era bem menos ruim, né? Ok, eles castravam alguns e tal, mas era diferente, porque não era ocidental, né? O tabu também de reconhecer qualquer cultura como valiosa dentro das suas peculiaridades, exceto a sociedade ocidental. Exato. Houve um certo tabu, um racismo, né? Em tempo das descobertas, vem em relação aos povos descobertos. Eles não seriam tão puros, tão tão... Ah, quantos europeus, não seriam tão inteligentes e tudo bem. Não, eram cristãos, ponto um. Então, o que fazer com os índios, com os indígenas? Com os infiéis, né? Vamos levar o evangelho. O que fazer com os africanos? Vamos escravizá-los, né? Eles já são vendidos uns pelos outros como escravos, então vamos aceitar. Houve um acordo aqui de que, ok, os jesuítas vão ficar com os indígenas, né? E vão evangelizá-los. Aí vem os bandeirantes lá e roubam os indígenas, as reduções inicialmente espanholas, basicamente, né? E aí eles fogem cada vez mais para o oeste, vão para lá no Paraguai, né? Depois vai ter o Sete Povos das Missões, é trocado lá pela colônia de Sacramento, não me lembro mais, que é ali no Uruguai, né? E aí trocaram uma cidade por várias... Como é que se diz? Eu acabei de usar as reduções que se dizia. Sete Povos das Missões. Missões. Trocaram as missões por aquela cidade lá, aí teve toda a briga, eles tentaram resistir, perderam, fugiram, alguns foram capturados, né? Toda essa questão aqui de escravizar ou evangelizar foi uma questão tensa. Até se diz, né? Juridicamente, o acerto foi o seguinte. Olha, pode escravizar os indígenas, mas não pode vender. Claro que vendia, mas não era uma venda registrada. Em relação aos africanos, podia escravizar, comprar e vender. Bom, vamos, vamos... Já estamos em história. Mas tabu, então, fica isso aí, interdição, né? Tabu é uma interdição pretendida. Tenha ela razões de fundo, seja ela absolutamente hipoclórica ou disciplinar, ou porque alguém inventou que tem que ser assim. A questão aqui é que tabu é um processo dinâmico. Uma coisa que foi tabu pode deixar de ser tabu. Como? A gente começa a discutir, né? Quando se começa a discutir, não é mais tabu. Ele pode ter uma carga de tabu, mas ela está sendo enfraquecida conforme a gente vai, digamos assim, desencantando aquela questão, como diria o Weber. Mas novos tabus também podem ser criados. A questão da escravidão, por exemplo, se tornou um tabu. A questão de, basicamente, defender, sei lá, o capitalismo, em alguns lugares, é tabu. Então, nas universidades, falar sobre questão de gênero, como é que é, estudos interseccionais, é tabu. Aí é o paradoxo. Há um grupo de estudos que não pode discutir muito claramente. Inclusive, eles começam a ser fiscalizados pelos militantes. Surge um grupo de estudos, aí o militante vai lá e diz, vocês são traidores, porque estão ponderando. Não pode dizer mas. Tem que dizer exatamente naquela sequência, um ocus pocus, vamos dizer assim, palavras mágicas que não podem ser mudadas. Então, isso é a criação de novos tabus. Então, o que eu quero marcar aqui é não vamos pensar num tabu como uma palavra polinésia que tinha um sentido muito específico. Não, é um processo. Palavras são interditadas, podem ser discutidas. Discussões podem ser interditadas se criam novos tabus. Sim, o politicamente correto é a maior fábrica de tabus de todos os tempos. Então, vamos lá.